Muito bem, Electro, eu... Estou sozinho Desfocada, desfocada Oh, aqui está uma boa do meu cotovelo, ou será do meu joelho E esta teria ficado ótima se o meu braço tivesse mais um metro Ah, o Bogle nunca aceitará estas Para além do Lâmpada ter fugido, elas não mostram nada Peter, acabei de falar com o Eddie, houve um acidente no laboratório A vida do Max está destruída, e para além de não o ter reconhecido, ainda o ataquei Não sei se eu poderia ter ajudado, mas podia ter tentado Pity! Pois, Pity, olha, peço desculpa por me ter balado ontem Se ainda quiseres ajuda, vai ter o laboratório da OAS depois das aulas É contigo Se o fizermos num tanque com um filtro bioelétrico para extrair a energia... Receio bem que não, as enguias vivem em ambientes aquáticos O Max não E com a voltagem que ele está a gerar... Bum! Não o queremos sequer perto d'água Pity Pity Max, temos que te levar de volta ao hospital Estou farto de hospitais, só quero ir para casa Mas eu não sei se estás pronto Ouve, Dylan, após a explosãozinha de ontem à noite, ou é hospital ou é prisão Decide Decido? Decido? Nada disto, foi decisão minha Max Para! Nós só queremos ajudar Vocês não me podem ajudar, mas eu sei quem pode Talvez esta não seja uma boa altura Não, podes ir Preciso de verificar uns resultados no meu escritório Então, Eddie Continuas a jogar na UAS? Não, deixei isso tudo em Midtown Agora eu sou apenas um totó Aqui somos todos totós Também podes ser uma Que bom Estou a falar a sério, Liz Tu és esperta Tu consegues aprender isto Apenas tens que ver tudo sob uma nova perspectiva Pete Na natureza, tudo está interligado Como cientistas, nós exploramos e expandimos essas ligações Devíamos fazer o mesmo com pessoas Pensei que tinhas dito que era seca Tens sorte em ter o Pete como explicador, Liz Ele sabe do que fala Poderá vir a ser um prémio Nobel no futuro Tenho aqui os resultados Kurt? O que é que estás a fazer? Não é nada Eu posso explicar O que é isso? Uma biofórmula experimental ADN de lagarto geneticamente alterado O quê? Connors! Onde está o Connors? Não me façam perder tempo, miúdos Onde está o Connors? Max, estou aqui Tenta acalmar-te Acalmar-me? Há muito que deixei de ter calma, doutor Eu já não aguento mais O senhor causou isto Agora cura-me Nós estamos a trabalhar nisso, Max Eu juro-te Mas vai demorar algum tempo Eu não tenho tempo Cura-me Agora! Antes que eu me zanga sério Eu sei que consegue, doutor Tudo o que precisa É de motivação Bem, a história da identidade secreta foi girar enquanto durou Eu te extraio Leva as raparigas pelas traseiras O quê? Eddie, não! Venham! Ali ficarão a salvo É da polícia? Há uma emergência Len, espera! Onde está o Piggy? Max, por favor Não o magoes Vamos encontrar uma cura Só precisamos de tempo Mentiroso! Uou, uou, uou Amigos Eu sei que não é bem uma cura Mas que tal uns comprimidos para relaxar? Tu? Sim, eu Olha, eu fiz asneira antes Mas agora quero mesmo ajudar Queres dar-me a mão? Nenhum de vocês percebe Sem uma cura eu não sou o Max Dillon Sou... Como é que me chamaste? Lâmpada? Não, não era isso Eletro Sim Sou o Eletro! Muito bem, Eletro Queres brilhar? Então brilha! Acabou a minha única hipótese de cura E tu deixaste-os escapar Basta Acabaram-se as mãozinhas de veludo A recompensa do Bugle já cá canta Se ao menos um... Lamento Acabou-se a sessão de fotos Mas se essas fotos forem aceites Quero a minha parte Muito bem, Eletro Já calcei as lupas Vês? Podes pernear Mas não podes... Eu e a minha grande boca de aranha Não me escapas aí em cima, lançador de teias Esse é o meu território Pronto, talvez ter subido uma torre de metal não tenha sido boa ideia Oh meu, como o tempo voou Estou? Olá, tia mãe Peter, onde estás? Estás com uma voz estranha e há muitas tardes Sim... Sim, a ligação é má Ouça, eu vou tratar-me outra vez Não andas a aproveitar-te do nosso futuro Descargar-te todas as noites é ainda aceitável Ah, desculpe, mas não a consigo ouvir Daqui a pouco estou em casa Aí vem Castilho Claro que agora não me importava de estar de Castilho O que preciso mesmo é de um plano Ou do maior tanque do mundo Petey, onde é que tu estavas com a cabeça ontem à noite? Ah, por ter tentado ajudar Ah, e ajudaste? Eu? Ah, não Aqui o Petey não passa de um inútil Eu não diria isso Ei, o que é que o Parker Franzino está aqui a fazer? Ah, nada, claro Ah, Peter Parker Eis mais uma vítima em defesa da líder de Glax selvagem Quem fica a perder é ela Ei, ei E se o teu trabalho era ajudá-la a aprender Pelo menos ensinaste-te a aceder à pressão dos amigos Não importa Eu dei o primeiro passo, ela recuou Não podemos controlar tudo O truque é nunca parar de tentar Tu não vais desistir, Kurt Mas hoje não vamos poder fazer mais nada Anda Vamos para casa Vamos para casa Transcrição e Legendas Pedro Negri